E hoje eu quero falar com você sobre os benefícios do maracujá. Sim, gente, o maracujá, ele pode ajudar você a combater varizes. Isso porque controla aí algumas condições e ainda melhora também doenças cardiovasculares. Pra quem não sabe, por ter aí uma excelente quantidade de antioxidantes, como flavonoides, entre outros, o maracujá melhora a saúde das suas artérias e impede a formação de radicais livres, favorecendo aí a prevenção de doenças crônicas, como aterosclerose, infarto, pressão alta e até mesmo, gente, o AVC, o tão temido AVC. Então, não deixa de compartilhar com aquela pessoa que sofre aí com algum desses problemas, tá bom? E deixa eu falar com você agora que tem varizes. Sim, gente, as varizes podem sim melhorar a aparência delas. Mulheres se incomodam bastante, então presta atenção. Você pode utilizar de duas formas o maracujá pra ter o benefício de melhorar a aparência das suas varizes. O primeiro deles é que você pode tomar o seu suco todos os dias, de preferência pela manhã. Dessa forma, você vai estar ingerindo aí algumas quantidades interessantes de propriedades e nutrientes que vão fazer com que as varizes acabem ficando mais amenizadas, principalmente porque melhora aí a circulação. Após fazer o suco, você não precisa jogar fora o caroço. Você vai pegar o caroço e vai massagear a sua perna por pelo menos cinco minutos. Se você conseguir deixar chegar até dez minutos, com certeza vai ser ainda melhor, tá bom? Caso não, cinco minutos e depois deixa mais dez minutos pra lavar. É sempre bom fazer antes aí essa massagem com o caroço antes do banho, que é pra você remover tudo, tá? E lembrando que se suas varizes, elas são mais recentes, com certeza o seu resultado vai ser muito mais rápido e muito mais eficiente, tá bom? O que não significa que você que tem varizes mais antigas não vai ter resultado, vai sim. Você só vai precisar de um pouco mais de paciência e perseverança, tá bom? Bom, gente, outra coisa interessante, pra quem não sabe, o suco do maracujá ainda previne aí flacidez e envelhecimento da pele por ser rico em antioxidantes como vitamina C, vitamina A, antocianina, que são células que protegem aí contra os radicais livres prevenindo aquela flacidez precoce, fazendo com que você fique livre de rugas por muito mais tempo, tá bom? Também, gente, pode ajudar você a prevenir o desenvolvimento de câncer. Aposto que disso você não sabia. Por ser rico em antioxidantes, como já falamos, pode ajudar a reduzir o acúmulo de radicais livres no organismo que danificam as células, prevenindo o desenvolvimento de vários tipos de cânceres diferentes. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.